Plantão, 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 plantão do FBI Rosa, plantão, 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 porque temos treta, Vitória, plantão, plantão, neném, cadê os pegas de plantão? Tem pegas? Mano, os pegas de plantão. Plantão, colegas, meu Deus, meu Deus, eu tô tipo, what, meu Deus. Gente, quando eu acho que as tretas acabaram, elas não acabam, porque as tretas nunca param, entendeu, colegas? As tretas não têm fim, e essa treta, eu tô chocada, na verdade, entre a doutora Deolane Bezerra, né, gente, que é a mulher do MC Kevin, né, que infelizmente faleceu, e a ex-mulher do Kevin, porque o que que acontece, gente? O Kevin, né, era noivo da Deolane, tinha acho que casado com ela no México, em Cancun, não lembro, mas enfim, ele tava noivo da Deolane, só que o Kevin tinha uma fininha com uma outra mulher, gente, Então, ele teve uma fininha com essa mulher, pelo que eu entendi, é a mãe da fininha do Kevin, que deu uma indireta na Deolane, falando que uma coisa é amor de verdade, outra coisa é mídia, meio que acusando a Deolane aí, depois da morte do Kevin, de querer mídia, né, porque a Deolane tá estourada, gente, nas redes sociais, só dá ela, realmente, E aí, essa mãe da fininha do Kevin, meio que deu umas indiretas na Deolane, falando que ela quer mídia, que isso não é amor, que ela tá aproveitando a morte do Kevin pra ter mídia e tal, E aí, a Deolane ficou louca da vida, falou um monte dela, gente, olha, uma briga e tanto, ainda meteram a fininha do Kevin no meio, que eu achei bem triste, né, gente, porque é uma criança, não tem culpa de nada, mas aí, a mãe da fininha do Kevin acusa a Deolane de falar mal da menina, de xingar a aparência da menina e tudo mais, A Deolane rebate que não falou da menina e sim de como a mãe cuida da menina, olha, gente, um caos, obrigado também por causa de carro, da herança, de tudo que vocês imaginarem, Eu vou deixar vocês com elas, que a treta tá demais e é plantão, eu, vocês, meu time de F bem rosa, o plantão e minha bunda caída e tamo junto, Vou deixar vocês com elas, porque tem muito conteúdo de qualidade, comenta aqui embaixo, vocês estão do lado de quem? Da doutora, da Deolane ou da mãe da fininha do Kevin? Olha que treta, inclusive, a mãe da fininha do Kevin falou que é uma polícia, porque tem gente rodeando a casa dela e não sei o que, Ó, tá um caos, fiquem com elas e peguem a pipoquinha rosa, fui! Boa tarde, meu povo, como vocês estão? Eu tô aqui, né, em umas fofoca do dia, deixa eu dar o recado, Ô, ser humana, você é digna de dó mesmo, né? Tem que ter dó de um ser humano como você, não dá pra ter outra coisa, Para de ser louca, falsa, fingida, achar que amor se compra, para de dormir, parem, você e quem anda rodeado de você, pra querer algo, Parem de dormir e acordar pensando em mim, eu não quero nada de ninguém, só o que é meu, é meu, eu quero, e vocês sabem o que é meu, tá bom? Então, para de achar que amor se compra, ah, isso a mídia não vê, quer mídia? Eu tô te dando um pouquinho de mídia agora, Retardada, doente mental, e quando você for falar de mim, me marca, manda o meu arroba, para de ser sonsa aí, pra fazer as pessoas ter... Você quer que as pessoas tenham pena de você? Eu não tenho, até porque eu não quero nem que tenham pena de mim, eu nunca tive dom pra vítima, tá bom? Quer falar de mim? Fala e me marca, não fica fazendo entre meios não, tá bom? Quando de sonsa, do caralho, de falsas, fingidas, Kevin tava vivo, ninguém falava um nada, doutora, né? Era todo mundo lambendo, babando, agora é tudo meter no pau, vamos caçar o que fazer, caralho, a minha vida tá muito bem, obrigada. Eu sei que ninguém bate em cachorro morto, né? A pessoa, quando tá brilhando, as pessoas querem lá apagar o brilho, mas esse brilho foi Deus que me deu, tá bom? E eu não preciso usar de nada de ninguém não, não preciso estar me humilhando por nada de ninguém não, tá? Então, sua sem noção, o amor se compra quando se trata de você, de mim não, tá? Para de falar de mim, porque se eu abrir minha boca, eu tombo o seu castelo. O seu e de muitas aí, tá? Muitas. Se eu começar a falar, se a panela de pressão aqui de casa explodir, aí vocês vão ver o que é papo reto, tá? Se preocupa com outra coisa. Se preocupa com outra coisa que você tem que se preocupar mais. Você sabe o que é. E aí, galera? Você enxergar em mim e xingar a mim, meter a língua em mim, é uma situação porque eu sou mulher. Mas a minha filha tem 14 anos. Veja bem que isso daí vai dar um processo, vai dar um processo feio, hein? Com a minha filha, não. Mexe comigo, mas com meus filhos de menor não mexe. Porque se mexer com meus filhos de menor, que até agora eu não abri a boca pra falar do filho de ninguém, aí o bagulho vai ficar louco, hein? Já tô avisando, hein? Com meus filhos... Agora vamos lá. Dona Deolone, dona do mundo, dona da internet, senhora dos status, rainha da internet, como você mesmo diz. Você se acha ricaça, gosta de pisar nas pessoas, certo? Xingou minha filha lá atrás de piolhenta, falou que a perna da minha filha era torta, falou dos olhos da minha filha, sendo que a minha filha fez o tratamento e eu provo, certo? Que ela já fazia o tratamento da minha filha que você chamou, falou do olho dela, certo, Doni? Você falou das pernas da minha filha, que ela foi no médico e o médico riu da sua cara porque você não é médica, você é advogada, você não é médica, certo? Dona Numa, o primeiro barbiquei que a gente chamou foi outras pessoas, certo? Não foi eu que te xinguei. Vamos começar daí, entendeu? Plástica, Deolone. Eu não sou linda, não. Eu não tenho plástica, eu não tenho um sorriso perfeito, eu não sou perfeita, entendeu? Mas sabe o que eu tenho aqui, ó? Humildade. E a humildade, Deolone. Agora vamos lá, Dona Numa, Deolone. Ricaça, gosta de pisar, ninguém não tem. Você não falou pra mim? Tenho três babá, você tem inveja de mim, eu sou foda. Tenho meio milhão de seguidor, você tem dez mil. Eu sei lembra o que você falou pra mim, sei lá. Meu único, nunca, você já viu, né? E outra, essa confusão toda começou por conta dela, tá? Porque é sempre ela querendo atacar os outros na internet pra ganhar a mídia dela. E eu não vou ficar calada mais, eu já falei pra todo mundo, tá? Ontem foi aniversário da filha do Kev, eu postei foto com ela, os fã clubes postou. Ela começou a chamar os fã clubes agressivamente, falando um monte de coisa, como se eu fosse um monstro, tá? E quem mais cuidava da Soraya quando ela ia pra casa do Kev, quando eu estava, era eu. Porque sempre minha filha tava lá e elas ficavam juntas. Eu dava banho, eu levava no parque, eu tirava foto. Ela passou final de ano com nós, coisa que ela nunca passou ano novo com o pai dela, que eu me recorde. Perdão se eu estiver errada, porque eu pedi pro Kev buscar ela, tá? Quando eu falo que eu quero o que é meu, é o que me devem, que eu não ia querer. Mas já que começaram tanta injustiça, falar tão mal de mim, se juntaram e fazer um compor, agora eu quero, tá? Porque é meu, foi dinheiro que saiu da minha conta. Não foi luxo, baladas, festas e viagens como as pessoas querem acreditar que sejam. Foi dinheiro, tá? Porque os nossos luxos, se ele não tivesse, eu tivesse, a gente tinha do mesmo jeito e não ia pra conta não, tá bom? Porque do Kev o que eu sempre quis foi amor, nunca foi dinheiro. Ao contrário de tanta gente que eu vejo por aí, beleza? Recado dado, para de usar a criança. Vem na minha. Eu e você. Aí a gente vai conversar direitinho, preto no branco, tá? Agora fala pra mim, mamães. Que mãe que aceita com uma mulher que chega na vida do pai do seu filho que afastou? Porque você afastou. Essas fotos que você posta da minha filha, você é mentirosa, cara. Você é mentirosa, Deolane. Pega esse carro, Deolane, enfia no seu cu. Você pega esse carro que você falou agora, que hora que você tá falando, mano. Eu sempre tive carro, sua louca. Agradeço a Dona Valkyria, que nem você fala, que inclusive você tá brigando com ela também, né? Que você tá brigando comigo, com ela e com o mundo, porque agora você virou a rainha da internet, né? E não por seu mérito, né, Deolane? Vamos lá, né? Vamos ser sinceras aqui, nós duas aqui, né? Pelo mérito do Kevin. Porque quem era você? Quem era eu? Só que a diferença é que eu não era ninguém e eu não conseguia, não... Tinha Soraya, hein? E não precisava ficar postando store pra ganhar seguidor que nem você faz. Porque o que você faz é mídia. Mídia, mídia, mídia. Uma pessoa que cobra um valor que você cobra num store, vem falar que eu quero mídia. Vem aqui pegar o carro, Deolane. Pega o carro. Porque o carro não era pra você também pegar o carro, caralho. Eu já falei pra Valkyria. Pergunta pra ela o que eu falei pra ela. Eu quero paz. Quem quer o quê? Eu quero você. Toma vergonha, mulher. Você é uma mulher, você é mais velha que eu, caralho. Olha as coisas que você tá falando na internet por causa de mídia. Dinheiro não é tudo, Deolane. Já deu um banho na sua filha? Já levou no médico? Ou você tem babá, que nem você fala? Porque aqui eu ralo, filha. Aqui eu ralo, aqui eu faço tudo. E você? Como você disse. Eu sou a foda. Quem é você? Quem é você? Quem é você, Deolane? Vim da periferia, ó. Periferia, querida. Periferia. Entendeu? Humildade vem de berço. Coisa que você não tem. Tá? Fala a verdade aí pro pessoal do que você falou da minha filha. E que eu levei lá no México, eu pego os papéis e provo. Os papéis da minha filha, que a minha filha passou no México, que a minha filha passou no México. Fica pisando. Estava pisando em mim, porque eu tenho menos que você, Deolane. Pisando em mim. Só que você postou com a Soraya. Você perguntou da Soraya, depois que a gente faleceu? Você perguntou se a Soraya tava bem? Responde aí pra mim. Fala pra mim. As pessoas tão atacando a minha filha aqui, que tem 14 anos. Você tá desmerecendo a minha filha? Você desmereceu a minha filha. Você falou da roupa da minha filha. Cobra você. Você é um lixo de mulher. E meu único ódio de você é por isso. Senão nem falaria nada. Mas olha que você falou da minha pequena, da Soraya, que é linda. Maravilhosa. Do jeito que for, Deolane. Ela é linda. Tá. Você é uma vergonha pra mídia. Você é uma vergonha pra mídia. Porque status, aproveitamento, quem tem feito é você. Porque pra mim até agora não chegou 10 reais. Vergonha é você. E lixo é você. E bosta é você como mulher. Tado. Eu sou foda. Não é assim que você fala? Eu sou Deolane. Olha como eu sou. Eu sou linda. Eu sou ridícula. Eu sou rica e você é pobre. Que você faz questão de exaltar a sua riqueza. E falar que eu sou pobre. Que é isso que você faz o tempo todo. Quanto você tem. E o quanto você não tem. Só que aí. Estão mexendo com a minha filha aqui, de 14 anos. Por conta de você aí, ó. Da sua língua. Da sua soberba. Porque é soberba. Certo? Quem vive na mídia, cheia de confusão, brigando com todo mundo, é você. Eu só posto amor aqui com meus filhos. Com a minha família. Deixa a minha história aí, ó. Pra ver a mulher que eu sou. Desce até 2016. E vê quem que eu sou, Deolane. Pra você poder falar. Quem me acompanha sabe, caralho. Lê 6, 7 milhões de seguidores. Vai se fazer melhor. Eu tenho 430. Agradeço. Vamos lá. Vamos terminar esse assunto que eu tenho que trabalhar. Que a outra já foi chorando. A internet. A vítima. Me chamar de lixo. Meus filhos. Humildade. Que ela, meu Deus do céu. Só Jesus. Quem vê, compre. Vamos lá. Eu falei sim da sua praia. Pra você levar ela no oftalmo. Que ela estava com o olhar desviado. Falei sim pra você levar ela no ortopedista. Que ela tava... Ela tem a perna torta. Ela tem que usar bota ortopédica. Falei sim pra você lavar as roupas dela encardida. Que dava nojo e vergonha. Toda vez tinha que comprar roupa pra sair com ela. E falei sim dos piolhos dela. Pra você tirar. Porque ela não dormia de noite. Com calor. Coçando a cabeça. Inclusive eu peguei piolho e a minha filha. Só que o da minha filha. Em uma semana. Eu acabei. E você disse que era normal. Você é porca. Tá? Você é porca. Isso não é cultura. Não é porque tem dinheiro não. Isso é porquice. É o que você é. Tá? Para de dar uma de vítima. Para de ser sonsa. Tô um vídeo da sua filha. E falou isso. A mídia não vê. Então já que você quer. Eu vou te dar completa hoje. Tá? Nunca paguei de rica pra você. Embora eu seja. Amém. Graças a Deus. Obrigado Deus. Trabalhei pra isso. Você veio mentirar. Falar que eu comprei o amor do Kevin. Né? Lembra? Você veio me chamar de Patricinha do Anália. Lembra? Você falou que se eu encostasse na sua casa. Na sua vila. Porque na sua quebrada era diferente. Você ia me quebrar. E eu fui aí. Você me quebrou? Não, né? Que coisa. O Kevin tava vivo. Aí agora você quer vir dar uma de coitadinha. Você é porca. Você é despreocupada e relaxada. Agora você quer vir pagar de boa mãe. Tá? Faz o que você achar melhor. A seguir temos os prints. Tá bom? Só um pouco porque foi longa a conversa a noite toda. Mas a seguir temos prints do que eu falei. Porque eu falo e provo. E gata, para de ficar olhando meus stories. Para de ficar falando da minha filha. Lava a boca. Vai lá dar um banho na sua filha. Cuidar, dar uma atenção. Para de ligar com o babá. Vai cuidar. Vai fazer coisa que você não faz. Para de falar da Soraya. A homenagem foi linda. E para de falar dos meus filhos. Meus filhos são lindos. Meus filhos são luz. 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 Amor. Isso que meus filhos são pra mim. Meus filhos são educados. Estudados. Entendeu? Lindos. Maravilhosos. E abençoados por Deus. Ó pessoal. Vou chamar a polícia agora. E tem alguém rodeando a minha casa aqui. Com ameaça. Falando que meus filhos estão jogados aqui. Eu fiz a lona aqui ontem. Foi aniversário da Soraya. Ó. Pula, pula tá aqui ó. Meus filhos pulando. As crianças pulando. E vou chamar a polícia. Tá? Pra resolver.